Oi gente, tudo bom com vocês? E finalmente eu tô saindo aqui o vídeo de favoritos, né? Tô atrasada, né? Tô atrasada, né gente? Mas é porque eu também não tenho muita coisa não tenho muito o que mostrar, então é pouquinha coisa, gente eu só tenho uma coisa só de cabelo pra mostrar pra vocês, então eu vou primeiro de maquiagem Então gente, o primeiro é esse é esse corretivo da Mahave siliconado a minha cor é a 4, é a cor 4 não tá aqui mas é a cor 4, gente gente, eu gostei muito dele ele deixa aqui a região dos olhos não deixa aquela coisa craquelada, que eu tava usando a Ruby Rose fica meio craquelada, assim, sabe? ele deixa bem bonito aqui, assim sabe? bem, sabe? não sei explicar, gente, fica bonito, sabe? não é tipo de alta cobertura, né? porque eu também não tenho muita olheira mas esse aqui é da cor da minha pele, assim, sabe? é a cor certinha, é tão difícil achar a minha cor certinha e gente, ele é muito baratinho é R$10,00 eu tô aqui, eu acho que R$10,00, gente e eu gostei muito dele gostei muito fica bem suave e bonito, assim, sabe? na pele adorei, gente adorei, adorei amei muito, amei muito tá até acabando eu tenho que comprar outro e o segundo, gente é esse iluminador aqui da Belle Angel eu tô até usando ele aqui, assim na sombra que eu tô me usando como sombra ele é bem bonito, assim, sabe? eu gosto dele, é um champanhe e é bem baratinho eu, na época, comprei R$12,00 por aí eu tenho um antigo da Ruby Music eu gosto, mas já tá meio velhinho já tá meio velhinho, mas esse aqui é bem melhor ele é bem melhor eu gosto muito dele é bem baratinho, gente é o que eu tenho, gente é isso aqui só eu tenho esse iluminador e eu uso muito ele, gente tá nem acaba nunca acaba eu uso pra caramba e não acaba tá aprovado, gente eu gosto muito dele e o terceiro, gente é esse pó compacto aqui da Dalla make up isso, gente da Dalla ela é a cor 4 cor 4 e, gente ele é ótimo, sabe? é um pó tão leve ele é leve, assim, sabe? porque eu tava com alguns outros pós já usei e fica aquela textura aquela coisa meio seca que é com a pele seca assim, estranha, sabe? e essa aqui fica tipo, é muito levinho, gente ele é muito leve assim, sabe? ele é muito parece assim, ó pra, ó passa aqui pra gente, ele é ótimo eu gostei muito dele e eu não lembro, gente qual é o preço dele eu acho que foi bem baratinho acho que foi R$10,00 também acho que foi R$10,00 também o 12 muito bom, gente gostei muito dele e o próximo, gente é esse e o próximo, gente também, de maquiagem que é esse delineador em gel da Lysense 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 que é o delineador em gel que vem esses negocinhos aqui pra poder passar, né? eu sempre usei do delineador líquido de caneta, né? mas eu tava cansada já, sabe? eu queria um delineador bem pretinho e mate assim, sabe? então eu vi as meninas aqui no YouTube, né? várias meninas recomendando e eu fui lá arrisquei e comprei gente, não me arrependo ele é muito bom ele é ótimo, sabe? fica pretinho fica sequinho e eu gostei muito de usar, assim, sabe? com um pincel acho que fica mais firme o meu traço eu consigo fazer mais mais devagar, sabe? mais delicadeza sabe? gente, ele é muito bom, sabe? eu consigo fazer o traço infininho que eu quiser tá ótimo, gente é muito bom e ele não ressecou até agora não ressecou e foi 12 reais gente, se não me engano foi 12 reais então, nossa, tô amando só tô usando ele só ele que tô usando gente e o próximo deixa eu ver aqui cadê cadê é esse é o corretor, né? é o corretor de base que é o é é o corretor de base de subtom neutro isso aqui acho que foi 23 e esse foi 23 então, gente tô amando muito tô usando muito isso aqui quando eu vou sair eu não uso quase sempre, né? mas eu uso muito esses dois aqui é muito bom gostei muito, gente gente não ignore o barulho que tá porque eu tenho que ligar o ventilador senão não dá pra gravar e o próximo, gente deixa eu ver aqui que eu vou mostrando pra vocês cadê e o próximo é de cabelo de cabelo é esse Livin aqui da Ienza gente meu Deus o melhor Livin que eu já usei Livin, né? eu já usei ele é assim, gente ó ó ele é assim ó gente meu cabelo fica maravilhoso com ele eu uso sempre pra finalizar meu cabelo meu cabelo é ondulado ondulado meio meio liso é misturado é misturado é dois é dois ar dois ar dois ar acho que é dois ar meu cabelo isso sempre esqueço, gente mas qualquer coisinha que pesa no meu cabelo eu tava procurando alguma coisa que me ajudasse a embaraçar meu cabelo que me embaraça muito rápido e que ficasse macio ficasse bonito então sempre que eu lavo né, condiciono o cabelo eu lavo cabelo dois, dois dias três, três dias mais ou menos eu pego um pouco desse Livin passa aqui boto na mão aqui passa assim e passa no cabelo todo só pintar pintar com a escova dou uma amassadinha assim solto o cabelo como eu mostrei no vídeo de finalização aqui do meu canal que eu atualizei agora só tô usando ele só tô usando esse esse Livin aqui e aí tem meio que proteção térmica né acho que ele tem proteção térmica também então gente ele é muito bom e é vegano sabe ele é muito bom gente muito bom tô doida pra comprar as outras coisas dessa linha gente maravilhosa maravilhosa e outros favoritinhos gente não tem muita coisa de maquiagem mas foi esses batons aqui da Mahath que eu nunca usei gente ele é ótimo essa cor aqui maravilhosa que é um lúte assim meio caramelo e marrom assim sabe não é marrom mais escuro é marrom tipo por de boca e não fica a roupa apagada sabe muito bom muito bom esse batom fica sequinho deixa eu ver qual é a cor dele aqui deixa eu ver chocolate chocolate gente acho que foi bem barato acho que foi nove nove, dez reais esse aqui também que é um roxão bem escuro bem bonitão pra usar de noite bem gótica sabe eu adorei esses batons gente gostei muito e o último gente que eu uso agora eu tô usando né que eu tô precisando de prime então eu comprei esse prime aqui da Zamp Zamp isso Zamp que ele dá um efeito um efeito bluso no rosto né que ela fecha os folhos né então eu passo muito aqui ó que eu já tenho os folhos abertos aqui assim sabe tem os folhos abertos aqui aqui sabe na zona também tem a zona T aqui assim também e passo no rosto todo mas eu passo mais aqui assim ó aqui eu concentro mais ele e ele é ótimo é meio carinho não tem poucos reais né pra mim já é caro gente pra mim já é caro mas eu gostei muito dele gostei muito dele mesmo gente gostei muito e é isso gente é só isso gente não tem muita coisa pra mostrar pra vocês porque não tem muita coisa mas é só isso e eu gostei muito desses produtinhos recomendo recomendo pra vocês tá podem comprar que dá super certo ele é ó são ótimos tá são ótimos produtos e é isso gente então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então se vocês gostaram do vídeo compartilha esse vídeo pra ajudar a crescer meu canal curta o vídeo deixa o like gente deixa o like no vídeo se inscreve no meu canal tá gente se inscreve no meu canal vou me ajudar no meu canal a crescer tá bom e é isso gente espero que 2019 seja muito bom pro canal pra vocês e é isso gente até o próximo vídeo beijos 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 Tchau, tchau.